Jogo importantíssimo contra o Atlético Mineiro, que é fora de casa ir pro Galo Vale se isolar na liderança e pro Corinthians assumir a liderança. E dois jogos mais difíceis ainda contra o River Plate. Jogo válido pelas quartas de finais da Copa Libertadores. É, meus amigos, o episódio de hoje do nosso moto que era aqui com o Coringão, ó, tá bombando. Tá bombando não, né, porque acabou de começar. Seguinte, rapaziada. Fala, galera, né, aqui é o Brunelli, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No último episódio fiquei devendo, né, de mostrar pra vocês, mas tava muito longo o episódio já, a Sul-Americana, né. Então deixa eu só mostrar aqui pra vocês, ó, a gente teve a fase de grupos, né, que eu já mostrei anteriormente, mas, ó, passando aqui rapidamente. Quem quiser dar aquela pausa marota pra ver grupo por grupo, fica à vontade, beleza. O foco aqui, né, como sempre, é só os times brasileiros, por isso que eu não dou tanta importância. Oitavas de final a gente teve aqui o Atlético Paranense sendo eliminado, passou o Milionários, Atlético Mineiro, Palmeiras passou, aí passou aqui o Tadieres, o Fluminense, Ceará e o Bahia. E aí agora a gente tá nas quartas de finais da Sul-Americana com o Palmeiras e o Tadieres, Milionário e Bahia, Barcelona e o Fluminense, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Então temos cinco brasileiros aí nas quartas de finais. E, bom, a gente começa o episódio de hoje negociando. Vocês sabem aqui que a gente tem 230 milhões, mas eu não vou começar contratando, não, tá? A gente vai começar vendendo, rapaziada. Seguinte, olha só. Ah, vocês me mandaram um malco pra observar, né, só que, ó, ele tá valendo 138 milhões. Imagina o valor dele pra pagar, né? Mas, enfim. A gente tem duas propostas aqui interessantíssimas. É uma pelo Machado, que é quase certo que eu vou vender pra ir lá pro Southampton, na Inglaterra. E a outra é pelo Gabriel Pereira aqui do Wolverhampton. O Wolverhampton que contratou o Tiempo da Chape, quis o Donnelli e agora quer o Gabriel Pereira. Então, além dos portugueses, eles estão querendo montar uma legião de brasileiros lá, né? Então, ó, a gente pode pedir até uns 46 milhões. Acho que é um valor que eles não vão pagar, mas vamos negociar. Estamos recebendo aí o representante do Volvo e essa rapaziada. Vamos começar aqui salgado, né, mano? Quero 50 milhões no meu menininho. Eles aceitaram! De primeira! Devia ter começado a negociação em 60 milhões, mano. E pegavam 50 e poucos. Nossa, caraca! É, rapaziada, 50 milhões não é o valor que dá pra recusar no Gabriel Pereira. Como eu falei no episódio passado, ele não é insubstituível, assim como pra mim é o Bruno Mendes. O Bruno Mendes, ele sim, é insubstituível e provavelmente eu vou recusar contra a oferta aí do Ajax, tá? E agora aqui pelo Machado, olha só, a gente pode pedir até 9,900. Vamos tentar negociar ele por uns 10, 11 milhões. Eu esqueço que os times da Premier League são ricos, né, rapaziada? Vou pedir aqui 10 milhões de reais, que deve ser o quê? Uns 1 milhão de euros? Por aí, né, mano? Vamos ver se eles aceitam aí a proposta. Ah, eles querem pagar somente 8, mano. Ah, acho meio baixo pro Machado. 9 milhões a gente fecha, vai. Sem mais nem menos. 8 e 100, mano. Ô, os caras tá de brincadeira. Não, por menos de 9 milhões eu não vendo. Eu prefiro perder essa venda aqui. Sério, sério mesmo. Ó, pode ir embora. Vai embora, vai embora, vai embora. E olha aí, recebemos oferta pelo Machado de novo. Olha lá, agora o Orlando City quer pagar 9,200 nele. Cara, tava brigando pra receber 9 milhões do Southampton. O Orlando quer pagar 9,200 nele. Vou negociar aqui, mano. Os americanos são bem melhor que aqueles ingleses safados. Vocês têm mais dinheiro. Vocês são mais ricos que aqueles ingleses safados. Vamos lá, rapaziada. 9,200 com 1% de cláusula? Vocês estão de sacanagem, mano? Não, é sério, só pode ser sacanagem. Não quero essa cláusula, não, mano. 11 milhões. Vou tentar negociar pra cima, né, velho? Eles aceitaram. Aí, tá vendo? Aprende, Southampton. E olha só, hein, rapaziada. 100 milhões de reais pelo Bruno Mendes. Olha a carinha dele ali. Não, sério. Calma aí, abaixa a facecam. Olha a carinha do Bruno ali. Você acha que ele realmente quer sair do Coringão, mano? Titular, tá ganhando título. Não, Bruno. Bruno, eu juro. Se fosse um time... Como se eu posso dizer? Cara, o Ajax não é um time pequeno. De forma alguma. Já ganhou a Champions League. É um dos maiores times da Holanda, né? Mas eu tô nervoso. Desculpa. Mas se fosse um time, sei lá, mano. Nível Premier League, tá ligado? Por exemplo, sei lá. Um Everton. Um Leicester. Eu até te vendi. Até mais barato. Mas não vai dar, cara. Não vai dar. Desculpa. O Bruno é titular, velho. Bom, olha só. Jogo importantíssimo contra o Atlético Mineiro, né, rapaziada? Aqui tem o artilheiro Alain Franco ali. E a gente vai pra esse jogo com o time titularzaço, beleza? O time tá em boa fase. Foram poucos os jogos que a gente jogou, né? Com o time titular aqui no Brasileirão. Eu só vou ter que colocar o Galo com o uniforme branco, mano. Senão vai acabar confundindo, né? Fazer o quê? Mas enfim, acontece, né? Olha só. A gente tá com o Donnelli no gol, então. Balbuena, Bruno Mendes, Fagner, Guilherme Arana. Em homenagem aí ao Bruno ter aceitado ficar no Corinthians depois da gente ter conversado, ele vai ser o capitão nesse jogo aqui. E quiçá vai virar o capitão do time, hein? Por quê? Porque eu... Tô brincando. Não vai não. Porque os capitães, vocês já sabem, já foram pré-definidos antes. Mas o Bruno tá chegando no status de capitão, sim, rapaziada. Enfim, Guilherme Arana, Balbuena, Bruno Mendes e Fagner. Ali na frente, Ederson pela esquerda. Renato Augusto pela direita, Juliano centralizado. Mosquito, Roger Guedes e Thiago Galhari. Ali o time bem cansado, né? Do Atlético Mineiro. Mas eu não tenho nada a ver com isso. A gente vai pro jogo agora. Antes, se você gosta dessa série, não esquece de deixar o like aí, beleza? Se você for novo, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Os vídeos costumam estrear às 11 horas da manhã. Se já é inscrito, confere se o sininho tá ativado, belezinha? E o mais importante, redes sociais. Ó, estão passando as três aqui do meu ladinho. Os links estão na descrição junto com o link dos meus outros canais, caso você queira conhecer, beleza? Agora, pra cima do galo, hein? Que vai ter lei do ex com o Roger Guedes. E essa bola aí que os caras tapetecando? Bonita ela. Eu gostei do design da bola, mano. Vamos nessa, rapaziada. Jogo importantíssimo valendo a liderança do campeonato ou, né, uma disparada do galo. A gente tem que tomar muito cuidado com esse jogo aqui, de verdade, beleza? Puxa vida, o uniforme do juiz é igualzinho o meu. Ô, o que que é isso ali no meio-campo? É Jesus, mano? Ô, louco! Ô, o cara aqui! Ô, o cara aqui, mano! Quem é o malandro aqui, ó? Não sei, mano. O cara é Jesus, tá ligado? Vai ficar ali o jogo todo. Puxa vida! Deixa ele aí, então, né, mano? Ala, Franco. Boa, Bruno! Meu capita, toca ali em cima. Eita, ali em cima era o juiz. Ó só, Juliano. O cara tá ali bugado ainda, mano. Ederson. Coloquei bola. Lá embaixo. Bora, Mosquito. Limpar a marcação. Juliano. Segura. Juliano. Devolve ali no Mosquito. Bora, Mosquito. Bate pro gol. Que defesa do goleiro. E é pênalti. Ha-ha! Pênalti. Pegou na mão e pênalti, né, Papito? Vamos dar uma olhada. O Mosquito bateu, defendeu o goleiro. Ah, o cara deu um soco na bola, velho. Cara, o Thiago tem 96 de pênalti. Quem bate é ele, então, hein? Ó, vou mandar a batida perfeita, hein? Essa aqui, ó. Thiago Galhardo. Partiu. Bateu. Ó só. Golaço! Vamos! Abrimos o placar, hein? É nóis. Eu achei essa batida muito bizarra. Mas entra, tá ligado? Então, fechou. Vambora. Tá lá. 1x0 a gente abre o placar. Olha só. Agora vai dar pra ver legal nesse ângulo aqui, olha só. Thiagão mandou. E aí, ó. Nossa, a bola vai certinha. Ó, esse ângulo vai ser top. Toma. E a bola vai viajando. Aí você fala assim. Foi pra fora. Mas o Thiago tá ali, ó. Foi nada, pô. Vamos! 1x0 a gente abre o placar. Boa, Thiago. E o cara tá ali no meio campo bugado ainda. Será que é uma estátua da nova arena do galo? Vargas, calmou. Não deixa bater, não. O Arana... Ih, rapaz. Arana não conseguiu sair jogando. O 70 ali se precipitou. Juliano. Bora. Isso. Roger. Vambora. Além do ex aí, ó. Além do ex brabo aí, ó. Ó. Toma. Vamos! Roger Guedes é 2x0, rapaz. Sem brincadeirinha, porque aqui é Corinthians. Vamos! Eu falei que é a trilha do ex. Essa lei funciona demais aqui no nosso país, mano. Bora lá. Confesso que eu tô jogando esse jogo aqui, mas a cabeça, mano, infelizmente, tá lá na Libertadores. Eu não consigo me concentrar muito bem aqui no jogo. Tô dando umas vaciladas braba aí. Mas não tem problema, não. 2x0 a gente vai vencendo. Agora é a gente misturar esse jogo. Calma, Bruno. Ficou. Donelli. O que que o juiz deu? Ah, tá. Acabou o primeiro tempo. Achei que foi pênalti. Ó o bugadão ali. O que foi isso? Ah, o jogo tá bugadão, rapaziada. Essa partida aqui tá complicada, hein? Cês viram? Ô, jogo bugado. Ó o Renato. Ó o Renato aí, ó. Ó o Renato aí, ó. Ó o Renato aí, ó. Toma, chapa, puletada. Vamos! Pode bugar, estádio. Aqui é Corinthians, rapaz. Bugo o quanto cês quiser, que aqui é nóis. E, ó, antes de eu começar a gravar esse vídeo, eu tava assistindo a apresentação do Renato Augusto lá no Corinthians, né, mano? Ele pegou a camisa 8 como a gente previu aqui, hein? Falei que ele ia ser a 8, mano. A 10 provavelmente tá reservada pro Roger Guedes, que o China tá difícil liberar lá, né, mano? Então, por enquanto, ele usa a 7 aqui no nosso time quando não temos confirmação sobre o feito, né? Enfim, 3x0, jogo liquidado. Isso se, né, o bugadão ali do meio campo não resolver fazer 3 gols. Oxi, oxi. Ah, tem um cara aqui. Tem um cara aqui invisível. Agora que eu entendi, rapaziada. Olha aí, quase que eu tomei gol do invisível. Caraca, agora que eu entendi, mano. Não é bug não, rapaz. Ah, então aqui pelo lado direito do Fagner tem um cara invisível. Que isso, mano? Agora eu não sei se é o jogo fifando ou se é o pet bugando, né, rapaziada? Ou se é, tipo, só algum bug no estádio do Galo enquanto o Gustavo Mosquito já vai chegando pra fazer mais um. Ó, enquanto o jogo buga, eu meto gol. Ah, o Mosquito merecia esse gol, hein, velho? Bora comemora, torcida. Toma. Bola na área. Vamos. Ah, o Roger Guedes cabeçou pra fora. Vou aproveitar pra medir, rapaziada. Renato Augusto, cansadaço. Vem o Mantuan. Deixa eu ver quem mais eu vou tirar aqui. Cara, o varanda não vai entrar agora, não, beleza? Ah, vai sim. Coloca o Juliano pra cá. A gente sobe o varanda e eu vou tirar o Mosquitinho. Colocar o Ângelo Gabriel. Só inverter ele de ponta aqui com o Roger. Roger. TG. Embaixo. Ó, sempre, né, varanda? Sempre, né, varanda? Sempre, né, varanda? Sempre que entra ele joga bem, mano, e faz uns golzinhos. Aí, vocês estão vendo por que o Gabriel Pereira não é insubstituível? A gente tem o varanda que tá buscando espaço e olha que legal. É degrau em degrau, mano. O varanda, ele é reserva dos reservas, ou seja, aquele reserva de luxo que entra em todo o jogo. E ele, em tese, briga por posição com o Gabriel Pereira. Gabriel Pereira indo pra Premier League, ele vai assumir lá no time reserva. E aí vai jogar todos os jogos do time reserva, os 90 minutos praticamente. E aí ele vai agora brigar diretamente com posição com o Juliano. Quando o Juliano tiver disposto, varanda titular, tá ligado? Então, é legal essa evolução, por isso que eu, essa temporada eu não forcei tanta contratação aqui, porque não tinha tanto sentido, rapaziada, eu continuar contratando jogadores, sendo que eu tava com dois times fechados, várias opções no banco. Agora sim, né, vendi vários jogadores, eu vou no mercado sim, buscar algumas peças de reposição pro banco, justamente, né. Mas, cara, não quero fazer muita loucura assim. Pode ser que aconteça, não vou meter o louco aqui, não vou contratar mais ninguém. Pode ser que do nada eu contate o Pedro aí, saca? Mas, como eu falei, a gente tem dois times muito bem montadinhos, ó. O resultado é isso, quarto e final da Libertadores, liderança agora do Brasileiro e bora que bora. Caraca, já Gabriel Pereira já foi vendido, hein, rapaziada? Olha só, a gente recebe 37 milhões. Irmão, eu tô com grana pra contratar o Messi, tá ligado? Eu recebi uma ofertinha ali. Então, a gente vem aqui no time reserva, ô louco, não, não, não. E a gente coloca o nosso queridíssimo Varanda. Agora o Varanda assume ali a posição de meio campista, meio atacante reserva. E o que que eu vou fazer, rapaziada? Eu provavelmente vou atrás aí, deixa eu ver, a gente só tem o Mantuan agora. Se eu for contratar, eu quero um ou dois defensores, né, um zagueiro de preferência. Eu queria um zagueiro que jogasse tanto como lateral esquerdo e direito. Mas acho que a gente vai acabar contratando um zagueiro que jogue de volante e um lateral que jogue pelas duas. Aí tem o Mantuan e aí a gente pegaria... O Mantuan joga de meio atacante? É, se precisar, joga. Aí tem o Ângelo que joga nas duas pontas. É, talvez só os defensores e talvez o meio atacante também, rapaziada. De resto, é o que eu falo pra vocês, o time tá muito bem servido. Oferta por quem que a gente recebeu aqui, mano? Thiago Galhardo do Zenit. Cara, é uma proposta até que realista, né? Essa daqui é complicada porque tem até times da... Tem jogadores, no caso, né, brasileiros todos indo lá pro Zenit. Irmão, faz o seguinte, ó, vou delegar, vamos ver. Começa a proposta em 30 milhões, só pros caras rejeitarem mesmo. E não vender por menos de 20 milhões. Acho que é um valor justo aí pro Zenit pagar. Os caras da Rússia têm dinheiro. E ó só, já recusaram. E ó, o Machado também foi vendido, hein, rapaziada. Mais um jogador que se despediu aí do clube, que ele tenha sucesso lá no Orlando City, né? E é isso aí, a gente tem jogo agora contra o Ceará. E aí a gente vai com o time reserva, tá? Que já tá, inclusive, selecionado ali. Deixa eu só confirmar uma coisa. Estamos com 275 milhões, né, irmão? É grana, hein, rapaziada? É grana pra caramba. Vou dar uma olhada aqui se o Malcom já veio o valor dele, não. Vou dar uma olhada aqui se nesses jogadores aqui, que eu listei com a ajuda de vocês, tem alguns que me interessam pra, né, ser banco. Ó, o Calegari até me interessaria, mas eu não vou pagar uns 80 milhões num cara pra compor o elenco, né, irmão? Ele teria que ser titular, mas aí sairia o Fagner, Dudu perderia espaço, então não. Eu queria trazer o Paulinho, rapaziada, mas ele só tá por pré-contrato, né? Isso que é... é fogo. Ah, seria legal ter o Paulinho aqui, meu time, né? Vamos ser sinceros, mas ele só viria pra próxima temporada. Devia ter uma opção, né, de eu ir lá negociar com os caras, poder pagar um valor reduzido e poder trazer ele nessa temporada já de fato, né? Vou conversar aqui pra contar até ele pra próxima temporada. Não sei se vai ter uma próxima, mas se tiver, o Paulinho pode vir pro time. Ó, seria rodízio, hein, Paulinho? Tá velho já, né, meu parceiro? Tá velho. Quer ser crucial, irmão? Que isso? Tá, vamos aceitar. Quer dois anos de contrato? Três. Tá, Paulinho, você não tá na China não, meu parceiro? Você não tá na China, certo? Então, ó, vamos meditar isso aí. Você não está mais na China, porque eu posso pagar... Você não vai chegar ganhando mais que o Relato Augusto, que virou ídolo aqui, tá ligado? Tipo, na nossa série, tá, rapaziada? Não historicamente falando. Vou oferecer aqui 100 mil por semana, mano. 400 pau por mês, tá bom? Ele quer 135 com os bônus... Ele quer um bônus pra assinatura de contrato, né? Não. Posso pagar 120 e 1 milhão em luvas. Ele não quer. Rapaziada, não vou pagar tudo isso aqui não, véi. 130 e eu pago 800 em luva. Não vou pagar mais do que o Renato. Se quiser vai ser um salário igual o dele. 130, é isso. É, eles estão irredutíveis, rapaziada. Ó, ele vai pensar. Ah, pelo amor de Deus, hein? Vai embora. E ó só, um cara interessante, rapaziada, aqui pra vaga do Gabriel Pereira. No caso, pra vaga do Varanda no banco de reserva. Everton Ribeiro, ele pode entrar no lugar do Juliano ali nos jogos, pode jogar na meia-direita. Everton Ribeiro, inclusive, já jogou no Corinthians, né? Acho que seria um nome interessante a se trazer aqui pro Corinthians. Tá, vou tentar negociar. A gente tem que pagar entre 17 e 23 milhões. Tá, tá um valor maneiro. Vamos propor a compra pelo Everton Ribeiro. Não é só porque eu tenho grana que eu vou fazer loucura, tá, rapaziada? Então, vou oferecer o valor de mercado aí pro Rogério Senne. Acho que eles vão aceitar de primeira, porque é um valor muito bom por um cara que tá velhinho, né? Eles querem o Gabriel e mais 6 milhões. Com certeza. Eu vou desmontar o meu time pra fortalecer o time brasileiro. Não vou, não vou. Jogador meu, tem uma regra aqui. Só vendo pra fora. Eles estão pedindo 20 milhões. Ah, tá. Aí, mano, rapaziada. Quando eu falo que o Everton Ribeiro tá velho, eu quero dizer em parâmetros de modo carreira, tá? Porque a gente sabe que aqui no modo carreira, infelizmente, né? O que prevalece mais é a juventude e o potencial dos jogadores. Jogadores mais velhos, eles decaem bastante. Então, por isso que os jogadores mais velhos são mais baratos aqui, mais fáceis de trazer. Eles estão forçando aí os 20 milhões. Eu vou fazer uma contra-oferta aqui em 19. E aí, o Rogério Senne aceitou os 19 pelo Everton Ribeiro. E ó só, antes que vocês comentem, antes do Everton Ribeiro eu ia atrás do Almada, tá? Porque ele jogaria de meia e ponto esquerda. Mas aí o valor do Almada não tá muito no meu patamar, tá? Vamos negociar o contrato aqui do Everton Ribeiro. Cara, eu espero que ele não peça pra ser crucial no time. Se bem que ele vai jogar bastante jogo, né? Vamos tentar aqui. Ah, ele já chegou pedindo rodízio, mano? Pô, aí sim, hein? Tá, vou aceitar. Legal, legal. Pra vocês verem, né? O jogo entende que o Everton Ribeiro já não é um jogador fundamental. Ele é um jogador nível rodízio, saca? Ele tem 33 anos. Tá, vou oferecer dois anos de contrato. Acho que um tempo maneiro ele vai aceitar, tenho certeza. Ele aceitou. Não quero muita recisória. Acho que eles vão oferecer o valor já, né? Rapaziada, o Everton Ribeiro tá ganhando 130 lá no Flamengo por semana. Como ele tá vindo pra outro clube, eu vou... Mano, eu vou arriscar. Eu vou oferecer 70 mil pra ele. Vamos ver se ele vai aceitar esses 70 mil. Acho que não, né, mano? Mas espero que se ele não aceitar, ele contra a oferta o quanto que ele quer ganhar, que a gente resolve agora. Não resolve agora, Everton Ribeiro. Ó só, ele quer ganhar no... Isso! Olha só! É claro que eu vou aceitar isso aqui, ó. Eles querem fechar por 93, querem um bônus em luva e mais um bônus ali, caso ele marque 10 gols. Por que eu vou aceitar essa oferta aqui? Porque eles não foram escroto igual esse jogo aqui, que você manda a oferta. Tem vez que eles contra-ofertarem, eles vão embora. Então, Everton Ribeiro, parabéns, meu parceiro. Vai ganhar sua luva, vai ganhar seu bônus e vai ganhar 93 mil por semana. Bem-vindo de volta ao Corinthians. Cadê? Eu quero ver a notícia. Eu quero ver a notícia. Eu quero ver a notícia. Não, esse aí não. Esse aí não. Sai fora. Cadê a notícia dele sendo apresentado? Cadê? Olá! Vamos! Caiu com a camisa 14. Rapaziada, por que que ele caiu com a camisa 14? Porque antes da gente ir pro próximo jogo, eu fiz uma alteração aqui que vocês pediram, né? Pra colocar o Ederson com a camisa 15, que foi a que ele usou no Corinthians. E aí pro Everton Ribeiro sobrou a 14, a 16 e a 20. Cara, vou deixar o Everton Ribeiro com a camisa 20, beleza? Como se ele fosse um segundo camisa 10 aí. Acho que essa camisa 20 caiu bem nele, hein? Olha lá ele com o manto corintiano. Nossa senhora, top demais. E seguinte, a gente tem um jogo aqui contra o Ceará, rapaziada. Mas pra ser sincero, Ceará e Juventude eu vou simular, mano. Eu tô muito ansioso pra esses jogos aqui da Libertadores. Então eu vou pegar aqui meu time em reserva. A gente vai simular aqui contra o Ceará, beleza. O Everton Ribeiro não vai jogar, por quê? Porque ele tá cansado, tá? Ele veio cansadinho pra esse jogo aqui. Eu só vou mudar os uniformes caso eu precise entrar. É, tem que deixar eles de branco e eu de preto. Então, ó, tudo certo? Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, ó. O Everton Ribeiro, ele tá cansado. Então esse jogo aqui ele já não joga, mas ele vai estrear na Libertadores. Vamos simular a partida aqui, rapaziada. Qualquer coisa eu entro no jogo pra tentar mudar a história da partida. Vamos lá. Bora, bora time. Bola rolando, jogo valendo. Pra cima deles. Estreia do varanda como reserva aí no time. Por enquanto, ruimzinho, hein, time. Cadê? Olha o varanda ali. Colocou bola no Cauê. Caraca, era pra ter feito o Cauê. Vai, Cauê. Recuou, Cauê. O jogo tá dando uma travada monstra ali, hein. Pênalti. É pênalti. E quem bate é o Cauê, pai. O Cauê vai mandar lá naquele ângulo lá que é impossível pegar, hein. Entrei pra bater o pênalti, tá, rapaziada? Esqueci de falar, mas vocês já perceberam, né? Vai, Cauê. Vai, Cauê. Partiu, Cauê. Bateu. Vamos! A gente abre o placar no Cauê. É nóis. Entrei só pra bater o pênalti. O uniforme deu uma bugada ali. Sempre que eu entro na simulação, o uniforme dá essa bugadinha aí. Não sei se é algum erro do mod, do uniforme de fato. Mas, enfim. Tá lá, rapaziada. Mais um gol de pênalti, ó. Ele tá mostrando pro Thiago Galhardo que ele também tem qualidade, ó. Nossa Senhora, pai. Agora eu vou voltar pra simulação. Mais um, mais um. Toma. Ó. Viu! Bum! Pra simula. Ó. Que isso? Que isso? Que isso? Marinho! Boa! 2x0! Abriu a porteira! Vamos! Dá uma mexidinha aqui, rapaziada. Só aquelas substituições básicas, tá? Vou tirar o Gabriel, colocar o nosso querido Mantuan. E aí a gente só vai ter agora como opção o Ângelo Gabriel, né? Então a gente tira o Romero, bota o Ângelo e é isso aí. Nossa Senhora. Chegando os caras aí. Cássio! Vamos! Ó, faltando 10 minutinhos aí, rapaziada. Tô entrando no jogo. Eu vou fazer o seguinte. Mesmo cansado, vou meter o Everton Ribeiro aqui pra ele sentir o que é o Corinthians, tá ligado? Só pra ele jogar esses 10 minutinhos, vai descansar dois dias e já vai ter que jogar Libertadores de novo, né? Então, bora que bora jogar esses últimos 10 minutos finais. Só segurar o resultado mesmo e mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Varanda. O que tá fazendo aqui, Varanda? Tá fazendo aqui, Varanda? Não era pra você estar aqui, não. Vai, Mantuan! Ah! Bati pro gol, foi na defesa. O jogo tá travando pra caramba, não sei o porquê. Mas o Everton Ribeiro nem entrou ainda, rapaziada. Porque eu acho que o lateral lá tinha sido cobrado a hora que eu entrei, né? Entrei à toa, então. Ó, só. Ó, Xavier, vem chegando aqui. Cauê, mais embaixo. Xavier, devolvi ali no Cauê. Mano, que merda. Ó só. Acabou o jogo aí, rapaziada. Não sei se a gente vai tomar o gol. Espero que não. Tomamos o gol. Dá pra desfazer a substituição pro Everton Ribeiro não entrar em campo? Dá, né? Então é isso. Cara, acabou o jogo aí. Os caras fizeram o gol 2x1. Dei uma vacilada também. Fiquei meio desnorteado. Mas bora lá, juiz. Acaba esse jogo aí logo. 2x1 a gente vence. E é isso. Chegou o relatório final aqui sobre o Malcom, rapaziada. E não, eu não vou pagar quase 200 milhões no Malcom, não. Se bem que, ó, seria legal ter ele aqui porque ele joga nas duas pontas, né? Cara, pra reserva é tenso trazer um cara desse pra jogar na reserva, né? O Marinho acabaria virando reserva. Mano, e aí, o que vocês acham? Seria uma boa contratação aí o Malcom, mano? Outro cara que eu queria pra... Vocês sabem, né? Eu quero contratar um defensor... Um ou dois defensores e mais um jogador de ataque pra jogar nas duas pontas. E o Ademir do Galo joga, ó. Do Galo não. É, ele vai pro Galo, mas enfim. Aqui ele tá na América Mineiro, joga na ponta direita, na ponta esquerda. Tava interessado nele, mano. Aí eu tô entre ele e o Malcom aqui. Vamos ver como é que seria esses negócios aqui. O Ademir aí custa 18 milhões, tá? Vou tentar pagar esses 18 aqui pra ele. Vamos ver se o Liska vai aceitar. É o Wagner Mancini, na verdade, né? Tá pedindo 20 milhões e meio. Eu vou oferecer 18 novamente. Vou tentar forçar esses 18 aí, mano. É o que eu quero pagar por ele. Tá, eles não aceitaram. Então, 19 milhões, Mancini. 19 dá, hein? Um valor bacana por um cara de 28 anos, hein, irmão? Ele aceita. O problema aqui vai ser o Malcom, né? O... Ó, o nosso querido Zenith queria o Thiago Galhardo, né? Espero que eles não façam essa oferta. O nosso querido Malcom vale na casa dos 138 milhões e meio. É o que eu vou inicialmente oferecer pros russos aí. Vamos ver se eles vão aceitar ou vão ficar pistolinhas comigo. Querem 215 milhões. É, rapaziada. Não vou pagar isso aqui tudo, não, mano. Pra ser sincero com vocês, do fundo do meu coração, seria um jogador top pra trazer? Sim, mas tudo isso... Ó lá, eles estão diminuindo o valor até. Cara, não... Estourando, ó. Eu pago 160 milhões e ainda vou fazer 30 enquete no Instagram até vocês votarem pra não contratar. 180. Cara, não. Muita grana. Vou pagar, não. Desculpa, rapaziada. Não vou pagar tudo isso no Malcom, não. Eles vão pensar. E olha só. Enquanto eles pensam... Eu ia falar, né? Eu tô negociando com a Demir. Eu ia lá negociar com ele. Mas, ó, eles aceitaram os 160 milhões. E o Paulinho, novamente, veio falar que quer 135. Mano, eu já falei pra você que eu só vou pagar 120. Quando eu ofereci 130, você não quis. Agora é 120 ou você fica na China. Tá, ele não quer, rapaziada. Desisto. E agora aqui... Mano, a gente chegou, rapaziada. Agora no jogo aqui contra o River Plate, né? Chegou aqui a partida contra o River Plate. Vai ter a coletiva de imprensa e tudo mais. E babababá. Certo? O que que ia acontecer? Eu ia... Pra ser sincero, do fundo do meu coração com vocês. Eu ia pegar aqui... Eu ia contratar o Ademir. E dane-se. Porque é um baita de um jogador. Já tá aqui no Campeonato Brasileiro. Tem uns status muito bons. Se bem que o Malcom é mil vezes melhor que ele. Sim, é. Ia trazer o Ademir só pra compor banco. Por quê? Mano, pensem comigo. Vale a pena pagar 160 milhões num cara que vai ser reserva? Tipo, de qualquer forma ele vai ser reserva. Por quê? Porque ele não é melhor que o Roger Guedes. Atualmente, aqui no meu modo carreira, tá bom? E ele não vai chegar pra ser titular. Se ele chegar, ele vai ser ou reserva. Vai ficar aqui no lugar do Marinho, né? No time reserva. Pra entrar em todo jogo. Ou ele vai ser o titular no time reserva ali também no lugar do Marinho. Então, vale a pena eu pagar 160 milhões num cara pra compor elenco? Tipo, se vocês acharem que vale, beleza. Eu contrato. Eu pago 160 milhões. Mas pra ser sincero, eu prefiro o Ademir. Seguinte. Vou encerrar o episódio de hoje por aqui, mano. Eu tô um pouco me enrolando muito com as gravações e edições e tudo mais. Então, vou encerrar o episódio de hoje por aqui. E o próximo eu vou gravar depois que eu vou fazer provavelmente alguma enquete lá no meu Instagram e tal. Esse episódio aqui vai ser mais curtinho. Vou deixar como foco aí a contratação do Everton Ribeiro, beleza? Então, eu vou pensar um pouco sobre o que eu vou fazer, mano. O Malcom seria perfeito e o Ademir pra mim seria melhor ainda, tá ligado? Fora que o Ademir ajuda a cumprir o objetivo da diretoria, né? De deixar o elenco com 28 anos aí num geral, né, rapaziada? E, cara, no próximo episódio eu pretendo fazer o quê? Esses dois jogos contra o River Plate. E aí, né, já me classificar ou já ser eliminado de uma vez da Libertadores. E, mano, esses dois jogos aqui provavelmente eu vou simular, tá? Ou eu vou simular só contra o Juventude, que vai ser o time em reserva. E antes do jogo contra o River, eu já quero ter decidido se eu vou trazer o Ademir ou o Malcom, tá? E eu vou deixar esse jogo contra o Flamengo pra um episódio especial também. E aí, porque vai acabar a janela de transferências já já, né, mano? E se a gente se classificar pra semifinal da Libertadores, eu tenho quase certeza que os jogos vão cair aqui, né, mano? No mês de setembro. É, eu espero pelo menos que seja assim. Enfim, campeonato se afunilando, rapaziada. Episódio mais curtinho, de fato, né? Espero que vocês tenham gostado do episódio, de qualquer forma. Se gostou, deixa o like, que ajuda demais. Se você não gostou, me desculpa, irmão. Não dá pra agradar todo mundo. E, tipo, eu sei que vocês vão votar... Já vou adiantar aqui, tá? Eu sei que vocês vão votar pra contratar o Malcom. Mas, muito provavelmente, é quase certeza que eu vou investindo no Ademir. Pode ser que eu mude de ideia. Eu vou me planejar aqui. Eu vou ver qual defensor eu vou trazer pra compor o time. Dependendo do defensor que eu trouxer. É, aí sim eu decido se eu vou em Malcom ou se eu vou no nosso querido Ademir. Beleza, rapaziada? Ah, como eu falei, é pra compor o elenco. E não, não adianta comentar... Ah, mas o Malcom é titular. Aí eu vou contratar o Malcom, vai ter uns comentários lá. Não, mas, nossa, nada a ver. O Malcom tá na reserva. Então, eu já tô adiantando. Se o Malcom vir, é reserva, assim como é o Ademir. Eu quero alguém pra compor o elenco. Então, vou encerrar o episódio de hoje por aqui. Vou dar uma pesquisada aqui no mercado. Vou ver direitinho o que ficou fácil. E a gente se vê provavelmente amanhã às 11 horas da manhã. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.